Sair de carro novo sempre foi o objetivo de muitos brasileiros, mesmo em tempos de crise. Precisava de um veículo que não me desse problema, fosse um veículo mais novo, né? E aí eu decidi que estava na hora de trocar o carro. Ele é um dos poucos que conseguiram encontrar veículos novos com facilidade e com prazo de entrega curto. Quando a pandemia acontece, ela paralisa a fabricação de vários componentes eletrônicos. Várias fábricas vão paralisando as suas atividades, até porque eles precisaram adequar ao isolamento social, né? Houve orientação no mundo inteiro para que as pessoas não se aglomerassem e as fábricas seguiram isso e pararam as suas produções. Os carros novos passam a demorar mais tempo para serem entregues, ficam no pátio esperando a finalização para serem entregues às concessionárias. E o impacto disso vai para o setor de carro usado, porque quem precisa comprar carro, quem precisa de colocar carro para rodar, vai comprar o carro usado. A escassez de veículos novos fez com que os usados voltassem a ter lugar de destaque. Vender o veículo neste momento nem exige tanto esforço. Eu anunciei, só que eu fiquei segurando a venda, vamos dizer assim, né? Mas a partir do momento que eu falei, agora eu quero vender, foi coisa de uma, duas semanas no máximo. A pandemia fez com que os usados acelerassem na preferência do consumidor. Mas agora, está difícil encontrar um bom veículo. Isso porque está cada vez mais difícil para os revendedores encontrarem bons carros com bom preço. A Associação dos Revendedores de Veículos de Minas Gerais prevê que o mercado siga aquecido até o ano que vem. Houve uma crescente desde abril do ano passado. Essa crescente é contínua, inclusive um dado importante, né? O primeiro semestre desse ano foi 46,9%, maior do que o primeiro semestre do ano anterior. A gente viu muitas pessoas vendendo carro para andar de transporte coletivo, ou até mesmo por transportes de aplicativo. E com a pandemia não é possível saber se a pessoa que está do nosso lado está contaminada. Então, o carro virou a segunda casa da pessoa. Realmente, a procura está muito grande. Em todo o Brasil, a venda de usados aumentou 63% no primeiro semestre deste ano, na comparação com 2020. Um levantamento feito pela KBB Brasil, empresa especializada em veículos, os modelos com 4 a 10 anos tiveram aumento de 13% nos seis primeiros meses de 2021. A melhor coisa a fazer é esperar. Esperar um pouco para não ter que pagar caro por um carro que às vezes não vai estar atendendo. Entrar na fila, esperar a sua vez, ajudar a não pressionar a demanda.